Treino de Muay Thai da nossa série 50 aulas de Muay Thai online E no treino de hoje vamos aprender o contra-ataque do Muay Thai Confere comigo, vamos lá! Seja bem-vindo novamente ao canal do Lutador Eu sou o coach Fábio Taboza O intuito deste canal é sempre passar o melhor Sobre o Muay Thai, o Kickbox e o Box pra você E se você ainda não é inscrito, já se inscreve Porque nós temos vídeos diários pra você Vamos lá! Contra-ataque do Muay Thai, vamos lá! Vamos supor que tem um adversário na nossa frente E vamos gingar na frente dele Nós estamos de base de luta E vamos supor que ele vai dar um jab Eu vou tirar o jab dele aqui Vou dar uma batidazinha no jab dele E vamos supor que ele vai dar um low kick na minha perna esquerda Eu vou bloquear Quando eu termino o meu bloqueio Eu vou surpreender ele com um chute na costela Beleza? Então fica aqui Um, dois, três Então eu bloqueio duas vezes E dou um contra-ataque com um chute medial kick na costela com a perna esquerda Então eu faço, um, dois, três Movimento Um, dois, três Lembrando que a mesma perna que eu bloqueio Vai ser a perna que eu chuto Então eu bloqueio Eu dou um contrapassozinho aqui E chuto Beleza? E depois desse chute Eu posso completar também com um direto Então fica Um, dois, três, quatro E movimento Posição de base Posição de luta Aí um Tirei o jab dele Dois Bloqueei o low kick Três Chutei E o direto Beleza? Vamos mais desse ângulo aqui Um, dois, três Movimenta Um, dois, três E vamos treinar essa movimentação de Muay Thai por três minutos Beleza? E agora vamos para a segunda sequência Hoje eu vou passar três sequências para você Beleza? E a nossa segunda sequência do nosso treino de Muay Thai O contra-ataque Vamos treinar aqui Posição de guarda De luta Movimento aqui Um para frente Um para trás E vamos supor que o nosso adversário Deu um jab aqui Né? Agora eu vou Eu vou esquivar E o jab dele vai passar aqui Bom Esquivei Mas ele vai dar um chute circular na minha costela E eu vou sair Para esse ângulo aqui Porque se eu ficar aqui O chute vai ficar muito contundente Na minha costela Né? Então eu estou aqui na movimentação Eu vou esquivar E ele vai dar o chute circular na minha costela Eu vou sair E vou fazer isso com o meu braço Pegando a perna dele mesmo Aqui ó Peguei E subi aqui meu ombro Para ele ficar sem posição De nada Entendeu? E eu vou dar um direto E vou dar um chute low kick baixo Para ele cair Beleza? Então eu estou aqui ó Esquivei Saí Coloquei aqui a mão aqui ó A perna dele está presa Levantei aqui Direto E dei um chute Embaixo para ele cair Então Então a sequência fica Um Dois Três Quatro Cinco Volta Movimenta Esquiva Saiu Pegou a perna Direto Derrubou Voltou Esquiva Saí Peguei Direto Derrubei E voltei Para você dar essa derrubadazinha né Você tem que levantar aqui É só chutar no calcanhar do seu adversário aqui Que ele vai cair com certeza Você pode testar aí com seu amigo Esquivei Saí Peguei Direto Derrubei Movimentei Esquivei Saí Peguei Direto Derrubei Beleza? Essa movimentação você vai treinar agora por três minutos E vamos para a próxima sequência E a nossa terceira sequência de contra-ataques Nós vamos trabalhar o que? O nosso adversário vai dar um jab Eu vou esquivar Ele vai dar um cruzado E eu vou pêndular Quando eu termino o meu pêndulo aqui Ele vem já com um chute circular aqui com a esquerda na minha cabeça E eu vou bloquear Como é que eu bloqueio? Coloco uma mão E a outra aqui ó Eu bloqueio o chute dele E também vou para a mesma direção do chute dele Então eu faço isso Quando eu termino de fazer isso daqui Eu dou um direto E vou chutar também com a chute na costela Beleza? Então Esquiva Pendolei Bloqueei Direto Chute Movimentou Esquiva Pendo Bloqueio Direto E chute Aí você vai pegando a sequência E vai fazendo mais rápido Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Movimento aí Um Dois Três Quatro Cinco Beleza? Nesse ângulo E sempre imaginando que você tem um adversário aqui na sua frente Ele vai dar o jab Esquivou Ele vai dar o cruzado Você pendulou Ele chutou Você bloqueou Você deu um direto E deu um chute circular Então fica Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Beleza? E é isso aí galerinha Três sequências nessa aula de Muay Thai Número 11 da nossa série 50 aulas de Muay Thai E se você não é inscrito Já se inscreve Não perde as próximas aulas Beleza? Sou o coach Fábio Tabosa E nós se vemos amanhã Aqui no canal Saúde Cuau É tudo sobre a humanidade